Em vídeos anteriores, a gente mostrou como é difícil qualquer governo ou todos conseguirem matar o Bitcoin. Afinal, protocolo descentralizado, sem um único ponto de falha, é que não tem como governos destruírem ou afetarem a rede Bitcoin. Mas aí veio outro food. E se governos sufocarem os usuários com impostos exorbitantes, taxarem até não poder mais e as pessoas desistirem de ter Bitcoin. Será que funcionaria? Eu sou a Carol, cofundadora da área Bitcoin. Nesse vídeo, eu vou explicar o que acontece caso governos resolvam fazer um ataque tributário ao Bitcoin e como você pode se proteger. Governos não conseguem matar o Bitcoin pela natureza descentralizada do protocolo. Não existe um único ponto de falha, de ataque, que possa derrubar a rede como um todo. A arquitetura de rede P2P, com registros independentes distribuídos geograficamente em diversos tipos de software e hardware, possibilitam que a rede sobreviva e siga operando normalmente, mesmo que uma região seja desligada. A distribuição geográfica independente e com uma diversidade de software e hardware é uma parte. Além disso, o Bitcoin tem a rede com o maior poder computacional do mundo. O hashrate tem batido recordes e crescido exponencialmente. Significa que a rede Bitcoin é mais forte que os top supercomputadores do mundo juntos. Ou seja, não existe computadores potentes o suficiente que consigam chegar a um centésimo da força de processamento que tem a rede Bitcoin. Não tem como hackear, deletar, roubar, monopolizar ou modificar os registros. É o protocolo mais resistente e antifrágil do mundo. Isso é incrível porque países defendem seus interesses e economia através de guerras. Bitcoin é a rede monetária mais forte do mundo e se defende apenas com poder computacional. É tão forte que nenhum ataque físico ou digital tem efeito no Bitcoin. Governos já entenderam isso e, por esse motivo, que a próxima geração de ataques tende a ser na adoção do protocolo, nas pessoas que usam a rede Bitcoin. Uma das formas de atacar é criando narrativas falsas, mentiras. E essas a gente já viu de monte aí nos últimos anos. Mas a outra forma de coibir o uso do Bitcoin é taxando abusivamente, criando impostos super altos. Para muitas pessoas, se o governo elevar demais a carga tributária sobre o ganho de capital com Bitcoin, seria um fator de desincentivo. A pessoa pararia de usar. Poderia desestimular a guardarem e a usarem Bitcoin. Só que, na minha opinião, isso não deve acontecer. Muito pelo contrário. Se governos sufocarem a adoção do Bitcoin através de carga tributária abusiva, eles vão incentivar o êxodo de Bitcoiners do país e a sonegação. Como acontece em qualquer país onde a população se sente injustiçada, perde o respeito e passa a praticar desobediência civil. Bitcoin foi feito para proteger a população das impressoras de dinheiro que destroem o poder de compra de todos. O real já perdeu 87% de valor desde 1994. O dólar já perdeu 97% de valor desde que foi criado. Todas as moedas Fiat empobrecem a população a conta gota. Quem consegue se proteger comprando ativos Fiat acaba tendo que pagar uma fatia para o fisco. Os ativos brasileiros têm perdido para a inflação monetária causada pelas impressoras e, mesmo sem proteger da perda de poder de compra, é necessário pagar imposto sobre ganho de capital. Ganho nominal esse, porque não houve ganho real no poder de compra. Quando as pessoas se derem conta disso, elas vão demandar cada vez mais por Bitcoin. Afinal, se nenhum ativo Fiat compensa a inflação monetária, comprar Bitcoin é a única forma de se proteger do roubo inflacionário e tributário. Se o governo tentar impedir, proibindo ou taxando abusivamente, vai acontecer duas coisas. A primeira é que vai ficar bem claro que governos usam as pessoas como reféns de um sistema que rouba elas constantemente e não quer que elas se libertem do domínio estrutural que foi criado ao longo desses séculos. Fica claro as intenções de drenar a riqueza, retroalimentar os privilégios de burocratas e perpetuar o controle. Afinal, se existe um dinheiro melhor e governos não querem que as pessoas usem, é sinal que os governos não querem o melhor para as pessoas. Querem que as pessoas usem o dinheiro pior, o dinheiro Fiat, e usam as pessoas para perpetuar o controle e manter os seus privilégios. Leis abusivas, estruturas ineficientes, corrupção e taxação elevada, por piores que sejam, promovem também um grande despertar coletivo. As pessoas vão se dar conta que o dinheiro se tornou uma ferramenta de controle e extorsão oculta. Não é dinheiro de verdade, e é por isso que a elevação abusiva de impostos vira publicidade negativa, evidencia as verdadeiras intenções que é salvar o sistema e não as pessoas. Não é salvar os mais pobres e invulnerabilidade, mas sim salvar os políticos corruptos. O segundo ponto é que taxação excessiva é um baita incentivo para as pessoas simplesmente irem para outros locais com menos impostos. A gente está vivendo um paradoxo. Enquanto governos têm déficits e dívidas cada vez maiores, estão buscando novas formas de elevar impostos para se sustentarem, Bitcoin segue valorizando exponencialmente, tornando cada vez mais as pessoas mais prósperas. Governos que quiserem pegar uma fatia grande dessa valorização enquanto fazem um péssimo trabalho de gestão, vão incentivar que essas pessoas comecem a pensar em formas de proteger a sua riqueza do próprio governo. Uma das formas de não pagar imposto é usando o sistema a seu favor. Se você só paga imposto quando vende, então é só não vender. Você pode colateralizar Bitcoin. Apesar de ser arriscado ainda e não terem formas de fazer isso com segurança, é possível que no futuro próximo seja possível pegar empréstimos em Fiat, deixando o Bitcoin como garantia. É a famosa hipotecagem, muito comum nos Estados Unidos, em empréstimos em que as pessoas dão imóveis como garantia. E essa não é uma operação indicada para fazer com todo o seu Bitcoin, mas com uma pequena parte que você quer usar para ter Fiat, sem ter que vender os seus Bitcoin e pagar imposto. Atualmente, as taxas são super altas e as plataformas não são seguras para fazer hipotecagem. Você pode, inclusive, perder o seu Bitcoin que você deixou como garantia. Mas no futuro, hipotecar Bitcoin pode ser uma forma de evitar pagar imposto desnecessariamente. Mas aí pode vir outro tipo de ataque. Tentarem taxar ganhos de capital não realizados. Ou seja, cobrar imposto sobre o Bitcoin que você teve valorização, mas ainda não vendeu. E é isso mesmo, é bizarro. Já está rolando papo sobre taxa ganho de capital não realizado nos Estados Unidos e na Europa. E é questão de tempo até que políticos brazucas importem essa bizarrice para cá também. Nesse caso, não tem o que fazer. Você oficialmente mora num país hostil que quer drenar tudo que a população tem. Afinal, se não querem controlar gastos e nem parar de imprimir dinheiro, aí o que resta é praticar extorsão da população na canetada. Nessa situação, a única saída é o aeroporto. A teoria das bandeiras é a melhor forma de se proteger. Bitcoin é um ativo ao portador, fácil de transportar e você pode levar com você apenas decorando palavras na sua cabeça. Ele é perfeito para imigrantes, situações de guerra ou países que atacam a liberdade e o patrimônio do povo. Por isso que você pode simplesmente picar a mula e ir para outro lugar e dar um opt-out. Se os Estados Unidos começarem a taxar o Bitcoin como loucos, eu imagino que grandes empresas que têm Bitcoin podem estruturar base fora dos Estados Unidos. O mesmo acontece em qualquer país. Se o Brasil se tornar hostil com quem tem Bitcoin, empresas e indivíduos vão simplesmente sair, migrar para outras jurisdições, como sempre aconteceu ao longo da história. Mesmo que taxem ganhos de capital não realizados, ninguém consegue tomar os seus Bitcoins de você se você guarda bem suas chaves. Nos bancos e corretoras podem confiscar facilmente o seu patrimônio. Imóveis podem ser tirados de você na canetada. Já com Bitcoin na sua própria wallet em autocustódia, não tem como. E é por isso que não existe isso de taxar até sufocar ou até matar o Bitcoin. Qualquer tentativa só vai excluir o próprio país da rota do Bitcoin e vai despejar em outro país mais amigável, como El Salvador, a Ilha da Madeira em Portugal e outros hubs de Bitcoiners que estão se multiplicando ao redor do mundo e oferecendo condições mais amigáveis para Bitcoiners migrarem. Em última análise, taxar ganhos de capital seria incrivelmente complexo e difícil de impor. Além do que, imposto sobre ganhos não realizados é uma forma de forçar arrecadação e tem como efeito colateral aumentar a inflação de preços. Isso porque é um tipo de efeito cantilon com esteroides. É punir as pessoas pela inflação que o próprio Banco Central criou. Porque se um ativo vai de R$100 para R$120 por causa da inflação monetária, você não ganhou nada em poder de compra e ainda tem que pagar ao governo imposto pelo ganho de capital sem nem mesmo ter vendido. É uma anomalia porque o governo está praticando controle de preços sobre ativos. Ele está determinando por qual preço você deveria ter vendido e vai te tributar em cima de um tabelamento falso. É puro roubo. Então, quando se taxa ganho de capital não realizado, quem decide o preço? O próprio governo. Ou seja, é o pacote hiperinflação completo, com fisco e controle de preços, só que antes mesmo dos preços subirem fora do controle, como acontece na hiperinflação. Além disso, acidentes de barco acontecem o tempo todo e separam tragicamente os Bitcoiners do seu próprio Bitcoin. E aí, como que governos vão fazer em caso de pessoas que perderam acesso aos seus Bitcoins? Por isso que mesmo que tentem sufocar as pessoas de terem Bitcoin, elas vão simplesmente desviar do ataque, comprar sem KYC, receber com pagamento e não deixar nenhum tipo de informação que vincule a sua identidade aos seus próprios Bitcoin. Bitcoin é direito sem Estado e sem governo nenhum envolvido, feito pelas pessoas, para as pessoas. Bitcoin é o dinheiro que político nenhum mete a mão na canetada para monopolizar ou corromper. Bom, e se você quer entender mais sobre o Bitcoin do zero ao avançado, no Bitcoin Starter você mergulha de cabeça em todos os fundamentos do Bitcoin, em estratégias de aporte e como comprar e guardar com segurança. O link está aqui na descrição. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Até a próxima e opt out!